Olá amiguinhos, olá galinha pintadinha, olá galo carijó, mas cadê o restante da turma galinha? Ah, estão brincando. Oi Mariana, oi pintinho amarelinho, oi baratinha, oi borboletinha, o que vocês estão brincando? Ah, de pique e cola, o pique está com a Mariana. Hum, mas cadê o pintinho amarelinho? Ele voltou como um leão. O pintinho amarelinho pegou uma máscara para poder brincar de assustar os seus amigos. E aí, vocês gostaram de como ficou o pintinho amarelinho? Assim, eles terminaram o seu dia como toda criança, depois da escola, brincando com seus amigos. Se vocês gostaram amiguinhos desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like.